Música Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com vocês para apresentar uma dica para o QGIS e essa dica envolve um pouco de trabalhar com dados a partir do serviço WMS e também noções de sistemas de coordenadas aplicados a arquivos RAST na questão que eu tenho envolvida para esse tutorial eu tenho o seguinte eu tenho o estado da Bahia o polígono que representa o estado da Bahia e eu quero entender como eu posso encontrar uma imagem bonita para ilustrar o relevo ali na parte litorânea do estado eu tenho lá no site de processamento digital um tutorial que foi feito para o QGIS 2.6 essa aqui é a interface antiga do site quando você vai atualizando esse vídeo vendo esse vídeo você vai ver o vídeo de uma interface nova do site não, na interface antiga e na interface nova também basta você pesquisar por ESRI ou pesquisar por Base Maps essa palavra aqui ou QGIS 2.6 você vai achar esse manual aqui que ensina a ilustrar o seu mapa com a imagem do relevo oceânico que é a ESRI que é a empresa que desenvolve o ArcGIS empreste essas camadas são dados de domínio público então quem usa o QGIS pode acessar essas camadas de imagem que ajudam a ilustrar esses seus mapas mais bonitos então preciso fazer aqui como foi feito para esse exemplo do E-Mapá o relevo é ilustrar o oceano no mapa do Amapá e aqui a gente tem também o PDF falando desses procedimentos então a ideia é utilizar esses Base Maps para ilustrar o relevo da Bahia primeiro eu preciso de uma base de estados e municípios eu uso a base do IBGE em todos os vídeos sempre então tem aqui a base de estados e municípios para me auxiliar nesse trabalho você nunca pode trabalhar no mapa branco você tem sempre que ter uma localização então tem aqui vou desligar os municípios que eles são muito pesados eu quero somente os limites do estado da Bahia então botão direito sobre a camada dos estados filtrar crio a expressão nome igual a mostra Bahia ele vai mostrar somente o limite da Bahia é virtualmente para você para remover o filtro só clicar novamente lá e apagar isso aqui limpar você remove o filtro então eu tenho já a minha localização e agora eu quero carregar um relevo de forma que fique uma coisa bonita o relevo oceânico aqui contornando o estado da Bahia eu vou usar essa dica do site de processamento digital e nessa dica na página 5 do documento tem os links para você carregar no terminal python então você tem que copiar um link desse eu tenho aqui no meu notepad por exemplo o ocean base map eu tenho aqui o link todo começando o que diz antes e fez tudo você copia tudo copia eu copiei para um bloco de notas esse ocean base map é o que eu mais gosto vai ilustrar ali o relevo oceânico então eu clico aqui nesse ícone que é o terminal python e colo aquele comando todo lá toda aquela linha de comando aqui aqui o terminal python só pressionar enter ele vai descarregar automaticamente a imagem na visualização do que diz lembrando que você precisa ter um dado de referência para isso ter sentido então não adianta você querer executar o comando terminal python sem carregar um dado para definir uma área de interesse não adianta então só você pressionar enter aqui e aguardar aqui está a imagem bonita como eu falei para ilustrar o relevo oceânico ali na região da Bahia então para obter essa imagem é simples eu desligo a poligonal como já mostrei em outro vídeo sobre o Opele está aqui salvador desligo a poligonal o projeto salvar como imagem ele vai salvar para mim essa imagem vou salvar aqui Bahia referenciada lembrando que toda vez que você descarrega um dado a partir do serviço WMS essa imagem ela vem espacialmente posicionada mas ela não tem um datum associado então ela falta informações da referência então qual é a referência que eu vou usar para essa imagem que eu acabei de salvar a mesma dos dados que eu adicionei por primeiro no projeto eu adicionei dados dos estados e municípios que estão referenciados no sistema geográfico então eu posso adicionar a camada raster apontar para esse arquivo e adicionar esse arquivo no mapa a janela seletor de sistema de coordenadas deve aparecer e você define o sistema do seu projeto o sistema dos seus dados primeiros no meu caso é o da base do IBGE então geográfico circa 2000 vou definir aqui 4674 e a imagem é posicionada no lugar correto não é a camada base map eu até removi ela aqui é a imagem que eu salvei agora e aí está a imagem sendo que desta vez a imagem ela está posicionada mas ela não tem aquele sistema atribuído essa janela de seletor de sistemas ela fica em configurações opções categoria SRC você tem que marcar em SRC para novas camadas prompt de comando para que aquela janela seletor de sistema de referência venha a aparecer se tiver marcado qualquer uma dessas opções está incorreto prompt é um aviso para SRC ela tem que emitir um aviso para você então essa é uma configuração do QGIS padrão adicionou a imagem definiu o sistema correto a imagem no lugar você vai fixar a projeção raster projeções deformar reprojeção entro com a imagem defino a saída vou chamar de Bahia ok e vou dizer que o sistema de referência de origem é o geográfico SIG2000 e o sistema de referência alvo é o geográfico SIG2000 também agora a imagem foi referenciada vou remover do mapa e essa aqui também e vou adicionar a camada raster Olá pessoal tudo bem eu vou trazer essa dica que agora vou adicionar a camada raster aqui Bahia ok não tem mais aquele aviso do SRC porque eu já defini o sistema dessa imagem então está aqui eu tenho um fundo bonito para ilustrar o oceano ok qual é a sua nova demanda já tem um geral para a Bahia para o estado da Bahia tem um geral qual é a próxima demanda é definir alguns municípios do litoral e aproximar a escala ótimo removo tenho aqui o limite da Bahia tenho lá a camada que eu peguei a partir daquele tutorial o link colo no terminal Python e descarrego novamente a imagem aqui só que agora vou mexer vou manipular a escala vou manipular a escala vou dar um zoom aqui em Salvador toda vez que você vai trabalhando com a escala vou desligar aqui o polígono dos municípios dos estados toda vez que você vai trabalhar com a escala com essa ferramenta ela existe o limite por exemplo se eu botar na escala 1 para 250 mil ele começa a mostrar um textozinho map not yet available ou seja não tem imagem disponível nessa escala 1 para 250 mil então o que você precisa fazer então o que você precisa fazer colocar na escala disponível 1 para 500 mil é satisfatório para eu ver ali os limites do oceano então tem essa parte aqui desde Salvador tem os municípios costeiros ali que vai subindo então o que eu tenho que fazer agora é uma sequência de capturas projeto vou dar mais um afastar mais um pouquinho aqui projeto salvar como imagem vou salvar de img01 vou chamar aqui vou criar uma pasta img na pasta img vou salvar img01 então salvei essa mas o que eu faço estou vendo esse limite aqui coloco o mouse seguro mexo um pouco pego um pouco do oceano projeto salvar como imagem img02 depois posso segurar aqui o mouse mover um pouco mais para baixo é a roda do meio do mouse que eu faço isso então essa vai ser a minha imagem 03 você vê que eu estou salvando uma sequência de imagens depois movo um pouco mais para a parte do continente boto a mão aqui clico com a roda do meio do mouse e movo de uma forma que eu não ultrapasse ali o limite projeto salvar como imagem imagem 4 essa é a dica que você vai fazer para quando você precisa de uma resolução bem melhor então vou mover isso aqui agora um pouco mais para baixo pode ser um pouquinho projeto salvar como imagem eu vou salvando todas as fazendo todas as capturas tela a tela mexo agora um pouco mais para o lado vai pegar esse ano novamente ali já estou em Sergipe projeto salvar como imagem imagem 6 posso pegar mais um pouco da água isso na escala 1 para 500 mil então estou fazendo uma sequência de capturas aqui dessa parte do oceano e pegando um pouco ali o continente imagem 07 imagem 08 mais para o continente aqui vou pegar mais uma salvar como imagem e agora estou gerando uma sequência de imagens mexe um pouco aqui o continente também desce mais um pouco salvo novamente como imagem já estou chegando ali próximo a Paraíba imaginal já tem então essa é a décima Recife então estou fazendo uma captura de imagem pausadamente para obter uma melhor resolução então na escala 1 para 500 mil mudei a escala não essa escala aqui é 1 para 1000 não essa escala mesmo você vai fazendo a captura da área que você quer até você chegar no seu limite então vou parar por aqui mesmo para não ficar muito longo e aí aqui na pasta fiz várias dessas capturas pasta img capturei 13 imagens e agora quero fixar o sistema de referência de todas essas imagens eu vou em raster projeções não preciso carregar as imagens na tela deformar a reprojeção clico aqui modo em lote que é o recurso que eu utilizo para processar uma pasta inteira pasta de entrada seleciono a pasta img pasta de saída vou selecionar aqui uma pasta 01 reprojeção vou criar uma pasta de saída aqui sistema de referência mesma técnica empregada sistema geográfico e também um alvo geográfico carregar na tela concluir não não vou marcar aqui vou botar para rodar e ele vai fazer a reprojeção automaticamente para todos aqueles recortes então você viu que nesse tutorial fiz dois passos no primeiro passo eu realizei o procedimento para fixar a referência numa imagem só de salvador inteira da Bahia inteira e outra outro processo consistiu em fazer várias capturas daquela parte do oceano e definitivamente geral a reprojeção em lote para fazer para todas aquelas imagens então aqui eu posso fechar eu posso carregar adicionar a câmera raste na pasta img na pasta reprojeção vai estar todas as imagens lá com o sistema fixo e agora eu vou clicar nesse ícone ver tudo essa é a minha captura para ali a parte oceânica da Bahia isso na escala da escala que você quiser se você está numa escala mais próxima você vai ter um nível de detalhes maior então aqui eu já cheguei até a extrapolar a Bahia na verdade eu subi para o Nordeste então eu tenho aqui uma sequência de imagens que eu fixei a projeção e eu poderia fazer um mosaico depois vamos tentar fazer um mosaico raste miscelânea mosaico clico nesse ícone aqui arquivo de entrada vou na pasta reposição seleciono todas as imagens arquivo de saída clico lá vou chamar de mosaico e vou marcar mais nada só clicar em ok marcar aqui nenhum valor de dados para ver o que acontece vai gerar uma única imagem em Tiff falhou que pena vamos ver se falhou mesmo mosaico ele fez disse que falhou mas fez coisas que a gente não entende né então adiciona a camada raster pasta reproject está lá o seu mosaico aí falou que não fez mas fez é um mistério do que existe e aí na verdade eu errei a escala tinha que ter fixado a escala 1 para 500 mil para poder pegar todo o litoral da bahia que era o que eu queria mas a técnica consiste em reprojeção em lote e depois gerar o mosaico então se você fosse fazer o mapa e você quisesse um nível de detalhamento melhor do que aquela escala o oceano no nível da bahia você teria que aproximar e realizar várias capturas de tela depois fixar o sistema de referência e depois realizar o mosaico gerar uma imagem só portanto é assim que a gente trabalha com dados de uma camada wms e esses dados do wms do basemaps da esri é algo útil para você ilustrar o oceano por exemplo dos seus mapas para deixar uma coisa mais bonita mais bem apresentável e de quebra conhecer como funcionam técnicas para processamento de imagens que fixar projeção reprojeção e mosaico tá certo então anote essa dica terminar o python trabalhar com camada wms da esri e aí a gente vai tocando o barco do site processamento digital e divulgando mais técnicas mais dicas e aprimorando seu conhecimento na medida do possível tá certo um grande abraço e até a próxima tchau